De volta com o nosso Alerja Entrevista de hoje, conforme você sabe, com duas joias raras. A Heloísa Melillo, diretora executiva do Bem Querer, e a Débora Aguilar, que é a presidente, a fundadora, a idealizadora do Lady Diamond. Então, suas duas joias raras, Heloísa, você que faz parte do Lady Diamond, quer dizer, você contém e está contido ao mesmo tempo? É verdade. Eu acho que a gente tem uma relação que é uma relação visceral mesmo, porque o Lady Diamond congrega muitas mulheres que, até pela sua condição de empresárias, de empreendedoras e pertencentes a um nível social, cultural e econômico mais elevado, precisam muito se perceber como vítimas de violência. E, nesse sentido, nos conectamos, porque por meio do Bem Querer Mulher, por meio da Cristina Carvalho Pinto, que é a presidente do conselho, a gente acaba tendo a oportunidade de falar com essas mulheres, de ajudá-las a perceber que coisas que acontecem com elas não são normais e que elas podem sair desse ciclo de violência que elas estão submetidas. É muito importante esse contato e esse trabalho. E, portanto, eu e a Débora, a gente virou meio a uma gêmea nesse trabalho. Vocês caminham ombro a ombro, né, Débora? E eu também sei que existem outras pessoas tão importantes, tão ilustres dentro do Bem Querer. A Ana Maria Braga também é uma das que estão desde o início, não é verdade? É. A Ana Maria Braga, ela é uma das madrinhas, né? A madrinha do Bem Querer Mulher, ela entrou no início aí, divulgando também a entidade que precisa de doações também, né? Porque, na verdade, o Bem Querer vive de doações. Então, nós sabemos aí a seriedade, a transparência do trabalho, é por isso até que eu convidei a Elo, e eu sei a abrangência que tem a TV Justiça aqui pra mim, e o programa seu também, Cláudia, que tem uma grande audiência e pessoas realmente engajadas nessa questão social também. Então, o Bem Querer hoje é apoiado por algumas personalidades, algumas empresárias, mas que precisa realmente cada vez mais de apoio, né, de contribuições. Nós fizemos questão, Débora, de falar com vocês porque nós estamos dentro de uma casa legislativa, o Estado do Rio de Janeiro tem 70 deputados e deputadas estaduais e nós temos, de fato, a Comissão dos Direitos da Mulher. Então, vocês estão sendo assistidas aqui recorrentemente e nós ficamos muito felizes de poder ter a contribuição, né, de poder divulgar esse tipo de informação extremamente valiosa e, como eu disse na saída do primeiro bloco, não é do conhecimento da população que todas as mulheres estão incluídas. Então, é muito gratificante podermos estar aqui juntas agora. Agora, você sabe, Cláudia, que o Bem Querer Mulher, ele forma, além de capacitar, né, e fazer essa inclusão da mulher ao mercado de trabalho, ele também forma grandes empresárias empreendedoras, né, então, acompanhando ali a banca dessas mulheres, eu pude ver a sede de empreender, a sede de construir um próprio negócio, essas mulheres, elas saem com mais vontade de acontecer, de fazerem a diferença. E ser uma empreendedora hoje é muito mais do que uma líder ou muito mais do que uma empresária, você ser um agente transformador, um agente de mudança, de coragem, de inspiração, de impulsionamento de outras mulheres. Então, essas mulheres, com toda a sua história, todo o seu background, poder passar essa história aí transformadora de superação, inspira outras pessoas, outras mulheres a seguirem em frente também com seus objetivos, né, desengavetarem aí os seus sonhos. Então, é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que, se cada um de nós realmente fazermos a nossa, fizer a nossa parte, a gente consegue realmente ir mudando aos poucos aí a nossa, até o olhar da nossa sociedade com relação a essas mulheres empreendedoras, com relação ao investimento de negócios voltados para mulheres, que hoje a gente ainda tem aí um certo preconceito com relação a isso. Então, a gente vai mudando aí o pensamento e a cabeça de todo mundo. E essa... Dinâmica, Débora? Como é a dinâmica? Uma mulher que nos assista agora e que tenha gostado desse, do que você está dizendo, né, desse conteúdo da mulher se entender, se perceber, se valorizar. Qual é o passo a passo que você poderia dizer em poucas palavras aqui? Para que ela comece, ela saia ali do processo da inércia, que é realmente o primeiro passo, né? Olha, em primeiro lugar, a mulher, ela precisa acreditar nela, ter amor próprio, acreditar no seu potencial, né? Muitas vezes a gente se olha no espelho, claro que a gente tem os nossos momentos de altos e baixos, mas a gente acreditar que a gente tem o nosso brilho, é por isso que nós chamamos a Lady Diamond, né, a lapidação, são mulheres que estão em constante lapidação, nós somos, nós temos esse brilho que precisa ser trabalhado. Então, a gente precisa buscar ajuda. Não tem... A gente não precisa ter vergonha de pedir ajuda, de pedir auxílio. Então, é acreditar primeiro no seu potencial, buscar ajuda, se preciso, se capacitar e ir atrás, descobrir o que você é melhor, o que você pode fazer aí de melhor, não se comparar a ninguém, cada um tem aí o seu caminho a perseguir, né, a seguir. E, claro, eu acho que a resiliência também hoje é uma grande característica, né, nossa, da mulher empreendedora, é a gente não se deixar bater aí por situações adversas, porque nós vamos ter inúmeras situações, e é você manter o seu foco. Eu, como empresária, empreendedora, eu tenho, sofro diversas situações adversas, assim, diversas situações desafiadoras, mas eu mantenho o meu foco, eu persisto no que eu quero, no que eu gosto, sei que o nosso trabalho tem feito a diferença na vida de outras pessoas, ou seja, a gente tem feito aí um trabalho transformador na vida de várias mulheres, né, de centenas de mulheres, então, isso, pra mim, é muito motivador. Você fazer a diferença, realmente, na vida de alguém, pode ser uma, duas, três, enfim, não importa, mas é você, realmente, olhar o próximo com mais empatia. Isso é muito importante. Eloísa, me chama muita atenção o que a Débora tá falando, porque é sabido, né, a gente escuta muito isso no dia a dia, que as mulheres, historicamente, não ajudam as mulheres. E o Lady Diamond, ele se destaca nessa área, ele conseguiu ultrapassar essa frase tão mal posta. A que você atribui isso, Alô? Veja, eu acho que faz parte, inclusive, da nossa cultura, da nossa formação, a gente falar e propagar crenças, e não exatamente situações objetivas que fazem parte do mundo. Existem muitas mulheres que ajudam muitas mulheres. O Lady Diamond, ele é, talvez, uma expressão bem acabada desse movimento de ajuda de mulheres para mulheres. Mas ele não é o único, existem muitas, sejam mulheres individuais, ou sejam mulheres empreendedoras, mulheres executivas, movimentos de mulheres que existem pra fortalecer outras mulheres e, assim, conseguir esse avanço. Não teríamos chegado aonde chegamos se não fossem mulheres que tivessem feito o seu trabalho e há muito tempo. Então, agora, a gente precisa desmistificar essa visão. E eu vou, se me permite, engatar aqui um rabicho nisso, né? A gente fala da necessidade de muitas mulheres contribuírem, inclusive, do ponto de vista financeiro, para que outras mulheres possam ser ajudadas, além delas próprias. E eu não posso deixar de reconhecer que, hoje, existem fundações como a The Carey Family Foundation, que, na verdade, subsidia a Casa Bem-Querer Mulher. É uma fundação inglesa presidida por uma mulher brasileira, que é a Patrícia Kern, e que se dedica a várias causas, tem ações em muitos países do mundo, e aqui no Brasil, talvez uma das principais causas seja esse trabalho com mulheres. Não é à toa que é uma fundação presidida por uma mulher que coloca uma quantia de dinheiro importante para que se possa ter um trabalho modelo como o Bem-Querer Mulher realiza. Então, assim, que outras mulheres, empresárias, executivas, enfim, presidentes de organismos e fundações, também possam vir para cá, vir com a gente no Bem-Querer Mulher. Mas queremos também as pessoas físicas, que possam nos ajudar, porque todo dinheiro para o Bem-Querer Mulher é importante e faz a diferença. A Elô disse muito bem, Cláudia, desculpa, pode eu interromper vocês. Para onde que a mulher que agora nos assiste poderia contribuir? Qual é o número da conta? Qual é o processo que vocês disponibilizam para que haja contribuição? É fácil ela entrar no site do Bem-Querer Mulher, que é o www.bemquerermulher.org.br. Lá existe, faça a sua doação, bem na home. E ela vai encontrar diversas formas. Ela pode doar pelo cartão de crédito, por meio de PICs, por meio de uma doação programada mensal. Ela vai encontrar diversas formas. E, inclusive, o Bem-Querer Mulher está na plataforma para quem doar, que é uma plataforma universal disponível na mídia. Então, existe valor mínimo, Elô? De jeito nenhum. Não existe. Pode começar com R$10,00 ao infinito. Ao infinito. Então, qualquer pessoa pode contribuir, né, Débora? Isso democratiza muito, porque a mulher que tem mais recurso pode ir de acordo com a capacidade dela e a que tem menos também. E, olha, R$10,00 no mês paga dois dias de alimentação, de lanche de uma mulher que faz o curso de qualificação humana e profissional. As pessoas não fazem conta. Imagina dez mulheres doando, eu tenho quase um mês de pagamento do lanche que essas mulheres tomam. A gente precisa fazer conta que o dinheiro picado de formiguinha, ele faz diferença. Muita diferença. Quando são muitos. Agora, você falou dessa questão do apoio mútuo, da sororidade, né, e desse olhar social, enfim, da consciência. Eu acho que falta ainda, né? Muitas pessoas, muitas mulheres ainda são muito competitivas e não têm esse olhar, mas a gente tem que ser exemplo. Então, Lady Diamond, como uma plataforma social também, né, se tornou um movimento de mulheres, ele precisa dar esse exemplo. Então, cada vez mais a gente, através dos eventos, por exemplo, a gente levanta a bandeira do Bem Querer Mulher, nós explicamos para elas sobre o trabalho com mulheres que o Bem Querer Mulher realiza. E falamos também sobre esse apoio mútuo entre nós, mulheres, entre tantas mulheres que fazem negócios entre si e tantas oportunidades que nós conquistamos através desse apoio mútuo. Então, as mulheres que antes, se antes eram mais competitivas e não tinham essa cultura, elas passam a ter. Então, é um trabalho também lento, porém, ele é... Ele é sólido. Um exemplo, Débora, um exemplo, quando você fala dos eventos e o que já houve a partir deles, de benefício para as mulheres, entre elas? Olha, nós, todos os eventos, nós realizamos painéis, né, com especialistas abordando temas específicos. Então, nós falamos sobre educação financeira, nós falamos sobre bem-estar, qualidade de vida, nós falamos sobre a saúde da mulher, no último evento, nós falamos sobre essa questão da reposição hormonal, né, porque a mulher, essa questão da saúde é extremamente importante para essa mulher empresária, empreendedora, que sofre tantas pressões, que vive num constante estresse. Então, a gente se preocupa, né, com essa qualidade, né, mental. E nós abordamos aí alguns pilares, né, saúde, corpo, espírito, né, a questão espiritual também é muito importante. E isso, claro, reverbera positivamente na vida dela, né. Muitas mulheres, eu recebo vários feedbacks, assim, de mulheres falando, poxa, eu estava num estado de depressão, sem acreditar no meu potencial, né, achando até que eu não poderia mais seguir em frente aí, conquistar aí um espaço numa empresa, né, uma mulher longeva, vamos dizer, uma mulher de 50, 60 anos. Minha vida não acabou. Nós fizemos um evento agora sobre longevidade, com a Silvia Popovic, a Cris Arcângeles, a Silvia, que se reinventou, né, como mulher, como influenciadora, inspirando outras mulheres a irem atrás, a empreenderem. Então, isso tem feito a diferença também, positivamente, né, no despertar dessa mulher que acha que a vida acabou, mas que, de repente, com esses insights dentro dos nossos eventos, ela vai e consegue aí se tornar mais protagonista, né, na sua independência financeira, ou tirar, como eu disse, um projeto da gaveta. Ela, a gente passa, nós passamos, através do Lady Diamond e desses encontros, a encorajar essa mulher também a buscar os seus objetivos e elas se inspiram, né, nessas mulheres, nessas especialistas também, ou em outras mulheres que falam sobre os seus cases de sucesso. Então, isso é muito interessante, isso é muito importante. Hoje, as empresas estão dando oportunidade cada vez mais para essas mulheres mais longevas, né, e eles entenderam que essa geração prateada, por exemplo, tem uma experiência, hoje, geração dos 60 a mais, por exemplo, ela representa 20% da economia do nosso país. Então, e são mulheres, hoje, que têm mais qualidade, têm mais saúde, têm mais disposição, né, com a medicina avançada, com tantos remédios e vitaminas aí, e procedimentos e recursos. Hoje, a mulher de 60 anos, ela está jovem, ela está disposta, ela está cheia de vida, com a atividade sexual dela em dia, e com vontade de vencer, de acontecer, de mudar, até. Então, as empresas estão dando oportunidade, e empresas como a Apsen Farmacêutica, que foi uma das apoiadoras e é uma das patrocinadoras do Lady Diamond, ela vem dando oportunidade para essas mulheres acima dos 50 anos. Então, isso é muito legal. Então, isso também tem mudado bastante. Inserir essas empresas e parceiras do Lady Diamond junto aí com o crescimento e produtividade dessas mulheres tem feito toda a diferença também. Débora, fundamental você estar dizendo a mulher dos cabelos prateados, porque nós passamos aí algumas décadas com a desvalorização do conhecimento, da experiência e do que se acumulou. em todas as profissões, no jornalismo, você também é jornalista, eu aqui, quanto mais velho, quer dizer, quanto mais antigo, e chame como quiser, porque a gente não sei qual a palavra mais adequada, mas quanto mais a gente acumula, não é isso? Você vai sedimentando, é camada a camada. Então, jogar isso tudo fora em razão da juventude, nada contra, a juventude é linda, todas já fomos jovens, mas todos estamos caminhando para uma experiência muito maior, e isso não podia ser desperdiçado. Então, você levantar isso e parabenizar as empresas que valorizam, eu estou aqui muito feliz. Esse programa, para mim, já valeu um milhão de dólares. Conta para a gente quais são as outras empresas que também têm essa área de valorização, os patrocinadores do Lady Diamond. Olha, a Europe Assistance é uma das apoiadoras, grandes apoiadoras, inclusive nós linkamos a Europe com o Bem-Querer Mulher, e eles vão fazer um trabalho mais ativo com o Bem-Querer, e a Europe Assistance, hoje, tem 70% do quadro de funcionários, 70% é preenchido com mulheres, e eu estou dizendo com altos cargos, de liderança, de diretoria, e isso é muito interessante, porque você inspira também, a gente tem divulgado muito isso no Lady Diamond, nós temos muitas empresárias de médio, pequeno, médio, forte, e que têm se inspirado também com essas atitudes, essas ações da Europe Assistance, por exemplo. Então, a preocupação com a mulher, como você disse, a mulher hoje, ela está com sede de viver, com sede de fazer, e essa senioridade, essa experiência dessa mulher, ela agrega demais, então você trazer essa mulher com essa experiência pode fazer toda a diferença na sua empresa, pode agregar e muito, até com a turma mais jovem, que eu acho que também é importante, porque eu acho que um complementa o outro, então esse olhar com relação a esse nicho, a esse cluster, é extremamente importante. Então, as empresas, assim, são várias, a gente pode aqui, agora eu não vou saber te falar, mas eu sei que a Apsi e a Europe Assistance atuam bastante com essa ação. E onde que você anuncia, Débora, quando há esses eventos, eles são anunciados onde, para que outras mulheres, não só as que já estão participando do Lady Diamond, elas também possam se beneficiar? Olha, o Lady Diamond, ele começou como um grupo fechado, né, de mulheres que indicam, né, fazem as indicações para entrarem, para fazerem empate, hoje nosso meio de comunicação ali mais quente são os grupos de WhatsApp, nós temos sete, e os eventos presenciais que nós realizamos. Então, ali, geralmente, é um clube de mulheres. Mas nós temos agora, quando nós realizamos os eventos, as pessoas vêm aí e acompanham pelo Instagram, nós temos aí o arroba Lady Diamond Club, e elas acompanham, eu recebo muitas mensagens, nossa equipe recebe muitas mensagens de pessoas querendo fazer parte, de mulheres querendo fazer parte. Então, a gente está estruturando uma plataforma onde essa mulher vai poder fazer parte, vai poder, inclusive, participar dos nossos encontros, né? Então, em breve, a gente vai contar aí novidades no nosso Instagram, porque também é um meio de comunicação forte, mas hoje são mulheres que entram por indicação. Tá ótimo. Eloisa, nós estamos já acabando o nosso programa, e eu queria te deixar esse beijo e que as suas considerações finais é deixar um recado para essas mulheres que nos assistem, que já estão todas apaixonadas por você. Cláudia, eu queria agradecer muito a você, agradecer muito a Débora essa oportunidade de estar aqui, dizer da minha alegria de estar falando dentro de um programa que é do Legislativo, porque, sem dúvida nenhuma, todos os órgãos ligados à confecção da legislação brasileira, seja ela municipal, estadual ou federal, elas são fundamentais, né? Então, a todos vocês, vereadores e deputados estaduais no Rio de Janeiro, que vocês possam ter este olhar, porque, como eu falei lá no começo, o problema de violência contra a mulher não é um problema das mulheres, ele é um problema da sociedade e vocês são fundamentais no avanço da solução desse problema. Agradecer a todas as mulheres que, de alguma forma, se permitiram, durante esse programa, se pensar como pessoas e dizer que o bem-querer mulher está de braços abertos, à disposição, para recebê-las, para atendê-las, para ver de que forma vocês podem ser apoiadas, porque uma mulher precisa ter a certeza que nunca está sozinha, nenhuma mulher está sozinha. E deixar o nó os nossos meios de comunicação, né? O Instagram, o arroba bem-querer mulher, o site www.bemquerermulher.org.br e que nosso coração é gigante, nosso coração é gigante. E agregando só, cabe o que a Elô, desculpe a Elô, mas a Elô, o bem-querer mulher, inclusive, ele faz esse trabalho também nas empresas, junto às empresas, orientando os homens também, porque esse problema não é das mulheres, é também dos homens que precisam ser orientados, né? e direcionados. Então, o bem-querer mulher também faz esse trabalho macro dentro das empresas, fazendo aí o trabalho com os homens também, que é muito importante. É importante, Débora, a gente dizer que o presidente do bem-querer mulher é um homem. Opa! Exatamente, João Francisco. Que beleza. Vamos saudar, aproveitar aqui a saudação masculina para o seu Antônio Aguilar, que foi quem inspirou a Débora para escrever as histórias da Jovem Guarda, mas que vai ficar para um outro programa, né, Débora? Exatamente, isso foi o livro que eu escrevi sob a ótica do meu pai, que é um grande comunicador também, mas isso fica para um outro momento. Então, Débora, estamos agora com mais um minutinho para você se despedir. Eu quero agradecer muito essa oportunidade, agradecer também a sua equipe, né, muito carinhosa, profissional, e dizer que nós estamos à disposição, né, para também acolher mulheres que queiram fazer parte, networking, que querem divulgar os seus negócios, né, através aí dessa rede do Lady Diamond, elas podem nos chamar no direct do Instagram, que a gente tenha aí uma oportunidade para elas entrarem. E como a Elô disse, todas nós aqui fazendo esse trabalho aqui ativo, nós passamos essa informação, essa força para elas e mostramos que elas não estão sozinhas, que se elas vivem algumas dores, nós vivemos também e a gente vai ajudando através das nossas experiências. Isso é muito bacana, isso fortalece muito, cada uma, né? Que maravilha, suas joias raras. Agradeço. Que alegria, Débora, uma alegria te receber aqui, as nossas câmeras e microfones estarão sempre abertos para essas ações extraordinárias, essa revolução do bem que vocês estão promovendo pelo mundo afora. Obrigada a você que nos acompanha aqui no Alerj Entrevista e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.